Senhoras e senhores, eu aposto que você, assim como eu, que joga Minecraft há muito tempo, já está um pouco enjoado de tudo, né? Bom, toda vez é a mesma coisa. Criar um mundo novo, fazer uma casa, pegar recurso, matar o dragão, pegar eliza, depois que você consegue eliza, você faz um milhão de farm, faz a construção. Enfim, todo mundo enjoa de jogar Minecraft em algum momento até que saia as grandes atualizações. Por isso eu pensei assim, cara, e será que tem como a gente deixar o nosso survival mais divertido adicionando alguns addons? E com certeza tem. Por isso que hoje eu vou te mostrar os 7 melhores addons pra você deixar o seu survival muito melhor. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite rápido pra te fazer, que é deixar o like, se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade, porque todo dia, às 9 e às 18 horas, tem vídeo aqui no canal. Então, ó, você vai ficar atualizado, você vai compreender, você vai virar um pro player nesse jogo aqui, você vai ter curiosidades, tem novidade, tem tutorial, tem tudo. Tudo de Minecraft, então vem fazer parte da nossa comunidade e agora sim, bora lá. Bom, o primeiro addon que eu gostaria de mostrar pra vocês é o Straits Food. Esse addon basicamente vai adicionar mais comida no seu mundo. Olha só que legal. Inclusive, uma injustiça que a Mojang faz é que os itens como o bolo, ou até outros que são mais difíceis de fazer, tipo a torta de abóbora mesmo, eles dão pouca vida, cara, e isso não faz sentido. Eles tinham que recuperar muito mais fome e demorar muito mais pra você ficar com a barriga vazia. Mas enfim, ó, se a gente minerar esse bloco aqui, a gente vai pegar um novo item, que é o salt, que em português quer dizer sal. E com o sal a gente pode fazer... Olha só, ali eu tenho spoiler dos próximos addons. A gente pode fazer uma coisa muito interessante. E olha só, galera, se você colocar o trigo aqui dentro, você vai conseguir o fló. E com ele você pode juntar com a água e fazer aqui esse item, ó. Aí você tem que pegar mais água pra fazer aqui mais desse item. E olha só que legal que você pode fazer com esse item aqui, que é uma espécie de farinha. Quando você juntar três farinhas, você vai conseguir fazer um pão. E é um pão diferente. Você pode fazer o pão normal do Minecraft, né, ou melhor, uma baguete. Ou você realmente pode fazer esse pão aqui, que é o pão normal que vocês estão acostumados. Mas o mais legal é que esse pão aqui, quando você coloca, vai virar fatia de pão. E com a fatia do pão, dá pra fazer uma coisa bem legal. Só que é o seguinte, pra fazer uma coisa legal, a gente vai precisar de fazer o queijo. E pra fazer o queijo, a gente vai fazer esse item aqui, que é o molde de queijo. E o molde, a gente vai colocar ele no chão. Nós vamos pegar aqui o nosso balde de leite e vamos colocar o leite aqui dentro. Agora a gente vai esperar um pouquinho e o nosso queijo vai ficar pronto. Agora a gente vai pegar o queijo aqui, ó. Temos um pedaço de queijo, olha só que legal. E se a gente colocar aqui esse queijo, a gente pode dividir ele em queijos menores. E agora, finalmente, a gente vai fazer aqui, olha só o que a gente vai fazer. Um hambúrguer, cara. Um cheeseburger. Ou seja, um hambúrguer aqui com queijo que eu vou poder utilizar aqui pra recuperar a minha fome. Então, esse item que eu falei com vocês, que o link tá aqui na descrição do vídeo. Ele adiciona várias e várias e várias comidas e crafts interessantes como esse, que eu acho que é bem legal no jogo. Não é nada roubado. Inclusive, é até interessante. Você vai poder fazer um McDonald's aí no seu Minecraft Bedrock. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos realms do Dio? E ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. O segundo addon da nossa lista é o Simple Throwing Knives. Pense comigo. Jogar Minecraft é muito divertido. Você tem as suas armas, tem um arco, a besta, a espada e tudo mais. Pode usar o machado também, você é quem manda. Inclusive, algumas pessoas também utilizam a vara de pesca pra se proteger, né? Enfim. Mas imagina se você pudesse adicionar várias armas no seu Minecraft. Sim, vamos começar aqui fazendo um item, que é utilizando pólvora e também papel. E com esse item a gente poderia fazer um foguete, mas a gente pode fazer também o papel de bomba. E esse papel de bomba aqui a gente vai utilizar pra fazer uma arma completamente nova aqui no Minecraft. A gente vai juntar isso aqui e agora sim... Olha só, a gente pensa que uma faca que a gente pode jogar e explode, cara. Não! Cara, isso aqui explode muito. Olha só isso aqui. Eu não tinha a menor ideia, pera aí. Olha só, cara. Nossa, imagina como deve ser usar essa aqui em mobs. Bom, galera, coloquei aqui a noite pra gente ver essa belezinha aqui funcionando. Olha, ali já tem um mob, só que eu tô querendo um creeper, cara. Eu tô querendo pagar o creeper pela mesma moeda que ele sempre dá pra gente. Aqui, ó. Já tem um zumbi aqui, bora ver. Olha, quando a gente acerta ele, galera, ela não explode. A gente tem que jogar realmente no chão, cara. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou subir numa árvore aqui e vou jogar exatamente aqui. Vamos ver? Nossa! A explosão é tão forte que até pega em mim, cara. Ah, mas ia ser mais legal se a gente jogasse no mob e ele explodisse. Mas, de qualquer forma, esse é só um exemplo. Será que explode debaixo d'água também? Do que a gente pode fazer? Ah, explode e não quebra os blocos assim como a dinamite. Esse é só um dos exemplos aqui de armas que você pode fazer. Tem mais de 20 armas completamente diferentes aqui pra você aproveitar. É bem legal. Nossa, quase que eu me matei aqui no pequenininho. Ô, pequenininho, peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer ideia, deixa eu fazer ideia. Vem cá, pequenininho. Vai pra lá. O engraçado é que o pequenininho sobreviveu e eu morri. Definitivamente, os barcos são dos itens mais antigos e mais legais do Minecraft. Eu não conheço ninguém que nunca tenha andado de barco no Minecraft. Inclusive, comenta aqui embaixo se você nunca andou de barco no Minecraft. Não é possível. Mas tem uma coisa interessante. E se a gente pudesse ter um barco um pouco mais evoluído do que o barco que a gente tem hoje? E esse Edom, chamado Bolt Pixel, é muito legal e te possibilita fazer barcos. Olha só o tamanho desse barco, cara. E o melhor dele é que você tem um inventário dentro do seu barco. Então você pode levar várias coisas aqui dentro do seu barco. Ele é muito maior do que o barco convencional. Muito mais interessante também. Meio parecido com um mini barco viking. Sei lá, se tivesse uns negocinhos aqui do lado, eu acho que ficaria mais. E eu gostei bastante dessa textura. Utilizando também aqui a lã, cara. Acho que ficou bem bacana. Só não dá pra acessar o barco de fora, né? Nem quando você aperta aqui. Olha, tem como assim. É só clicar aqui no meio do barco. Cara, esses barcos são muito legais. E tem de várias cores. Tem o azul, tem o branco, tem o verde, tem o vermelho, tem o preto e também tem o rosa, cara. Então tem as cores pra todos os gostos. E eu achei bem legal aqui esse barco. Mas sabe uma coisa que me incomoda no Minecraft? É que algumas coisas você não consegue craftar. Inclusive algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, quando você quebra o cascalho, você tem uma chance de obter o Silex. Só que você não consegue fazer cascalho utilizando o Silex, o que é um pouco estranho. Então imagina se você pudesse pegar o Silex, colocar aqui e fazer cascalho, cara. Ia ser muito bom também. Então você pode quebrar o bloco aqui no chão e você vai conseguir o Silex e você, através do Silex, vai conseguir fazer o cascalho. Outro bloco que eu acho estranho também é aquela pedra negra dourada que a gente não consegue craftar. Esse craft aqui faz todo o sentido do mundo. Seria mais legal se fosse assim, mas é dessa forma aqui. E eu acho também que é um bloco que não faz sentido não poder craftar, te obrigar a ir na Bastion. Na verdade faz sentido, né? Porque sem ter esses blocos, a Bastion fica meio chata. Mas enfim. Outra coisa também que esse addon adiciona é o bloco de fungo poder voltar a ser o fungo do Nether. O que faz completo sentido, né? Aqui ó, se a gente pegar o fungo do Nether aqui. Se não me engano, são nove, né? A gente pode fazer o bloco de fungo do Nether, né? E uma outra coisa que seria mais legal ainda, e isso seria já uma loucura. Seria poder craftar ovos de mobs no Minecraft. Então aqui é um exemplo, ó. Pra enfocar duas vacas. E olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. A gente poderia fazer uma farm aí utilizando ovos de vaca. Ia ser bem divertido. Além disso, esse addon adiciona muitas coisas também. Ele é muito completo. Inclusive, eu recomendo que vocês entrem lá na página dele. Ele é o terceiro addon aí. Entra lá, porque lá tem todos os crafts e tudo que você pode fazer. Inclusive, se você tá com o seu survival e acumulando poeira parado e quer dar um up aí nas suas aventuras. Talvez esse addon possa te ajudar. O próximo addon da nossa lista, ele é bem interessante. Inclusive, porque isso nunca fez sentido no Minecraft, né? Quando você joga Minecraft, tá? O que que acontece, cara? É uma coisa meio bizarra, né? Qualquer frango pode, por exemplo, cruzar com outro frango. Não tem sexo no jogo. Nem masculino e nem feminino. Então as coisas ficam meio estranhas, digamos assim, né? Esse addon, ele corrige isso. Ele possibilita que tanto o macho quanto a fêmea spawnem pelo seu mundo. Então você não vai conseguir, por exemplo, procriar os animais. Se tiver dois machos ou duas fêmeas, você vai ter que encontrar as fêmeas e os machos pra poder procriar. E ter aí os seus frangos, ter também suas vacas e todos os mods que são procriáveis no jogo. O sexto item da nossa lista é muito bom. Porque, sério, o Minecraft precisa de uma atualização massiva de mobs. Tem vários biomas que são, por exemplo, meio desabitados, como a própria savana, como essas próprias planícies aqui mesmo que a gente tá passando. E eu acho que seria bem legal, por exemplo, se no rio nós tivéssemos crocodilos aqui spawnando e tal. E de repente você ter ali a ameaça de um crocodilo perto de você. Por exemplo, no pântano, que faz mais sentido do que aqui no rio, né? Mas, de qualquer forma, esse addon, que é o World Animals, ele adiciona vários e vários animais aí no seu mundo, gerando perfeitamente. Inclusive, a gente acabou de encontrar aqui, ó. Olha só esse aqui. Uma coisa bem legal daquele addon, Better Survival, que eu mostrei pra vocês. Uh! Conseguimos encontrar, inclusive, um bom loot, que além dos crapses que eu mostrei, ele também adiciona essas esculturas, né? Que eu acho bem legais. Mas, enfim, esse addon aqui, o World Animals, ele adiciona esses mobs aí no seu mundo, a geração de mobs. Inclusive, a gente acabou de encontrar ali uma vila gigante, abandonada, no caso. E eu acho bem legal, eu acho que o Minecraft é um jogo muito carente de mobs, cara. É... Tipo, não funciona. Alguns lugares ainda é muito grande pra quantidade de seres vivendo e tal, pra deixar o jogo mais divertido. Mas é bom também, porque com o tempo a gente vai recebendo as novidades e ficando mais animados pra jogar Minecraft. Ah, e olha só aqui, cara, os mobs que eu encontrei. Aqui, ó. O porco spin, cara. Vamos matar o porco spin. O que será que o porco spin dropa? Nada. Ou pelo menos nada que a gente conseguiu, né? É, tá bom. E o último e o melhor da lista, é claro, os mini blocos do Dio. Porque, assim, eles são divertidos, eles são muito legais e muito bonitinhos pra decorar o seu mundo. E também, cara, o mais legal é você fazer uma coleção pra poder reunir todos eles, tá? Nós temos muitos e muitos blocos. Estamos na segunda versão alfa. Nós temos blocos que, inclusive, tem iluminação própria. Tem várias formas de você conseguir os blocos. Seja craftando, utilizando a mini bancada de trabalho. Ou utilizando o cortador de pedra, fornalha, matando bruxa, trocando ali com a Dilson. Tem também alguns mini blocos que você pode encontrar no end, no loot lá. Em várias e várias estruturas do Minecraft, no Nether. E, por último, você também pode fazer troca com os aldeões, cara. O que é bem legal. Olha só isso aqui, ó. Com esse aldeão aqui, que é o clérigo, você vai conseguir a mini areia das almas, por exemplo, cara. E com esse aqui, você vai conseguir, ó, a mini lan bem pequenininha pra você deixar a sua casa mais bonita. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os sete melhores addons pra deixar o seu survival mais legal, mais interessante. Comenta aqui embaixo, caso você tenha outra ideia, qualquer outro addon que você gosta de usar que não tá nessa lista. Lembrando que eu já postei um vídeo disso aqui no canal. Então, se vocês gostaram e não viram outro ainda, não deixem de dar uma olhada. E lembrem, pra você ter um Direta 1000, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 da manhã. E às 18 também, aqui no mês de junho. Um beijo, se cuida e tchau! Inclusive, algumas pessoas até utilizam a vara de páscoa.